Boa noite, tudo bem? Eu sou a Ângela Cheirosa e esse é o primeiro Fórum Belly Black Online Semana Tereza de Benguela Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Esperar que vocês entrarem E aí gente, Yara, como sempre, pontual, gosto Boa noite para todos e todas Esse é o Fórum Tereza de Benguela Estamos começando, não, estamos continuando as comemorações Em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha Dia de Tereza de Benguela Que como vocês já sabem, no sábado nós vamos comemorar em grande estilo Mas esse momento aqui é um momento de reparação histórica Ave Maria Nós decidimos comemorar essa semana inteira Falando de mulheres pretas que fizeram história Que foram importantíssimas na história do Brasil Na formação de quem somos E durante... a gente podia passar o mês inteiro falando dessas mulheres Porque elas são muitas, apesar de não constar nos livros de história Mas a gente escolheu qual foi a forma de seleção As convidadas, elas têm um amor, uma paixão por algumas dessas mulheres incríveis E vai muito do coração de cada uma Então, durante a semana inteira, nós vamos aqui Não vai ser live de uma hora, não se preocupem Que vocês ainda pegam a novela Não sei lá, mais curtas Mas com amor, com paixão Defendendo a preta do nosso coração Tá bom? Vou convidar logo aqui a Ana Pra ela dividir a tela comigo Pra gente já saber se a internet gosta ou não gosta da gente Mas gostando É isso A gente tá aqui Boa noite, Izo Uma honra ter você aqui Uma honra ter todos vocês aqui Porque quando Mulher Preta fala E as pessoas estão dispostas a ouvir Já é uma vitória Uma vitória Diga-me Boa noite, minha amiga Boa noite, Angela Que prazer Como é que tá aí no Pará O Belém do Pará Continua lindo Aquilo que eu te digo, né A gente tá na época de um sol pra cada pessoa O negócio aqui tá quente E hoje, não diferente dos outros dias A gente veio com esse papo fervoroso De tanta importância Trazendo esse clima aí Bem preto Pra sua telinha Exatamente Vai ser uma semana linda Uma semana As meninas estudaram muito As meninas empenharam Tá todo mundo muito nervosa Porque dessa vez É uma reparação histórica Eu, dessa vez Vou poupar vocês Não vou falar muito Eu só vou fazer a abertura dessa live Como eu disse Não é um live de uma hora Pra gente ficar aqui A gente só quer contar A gente só quer fazer a reparação Do que os vídeos didáticos Não fizeram mulheres Que a história não fez E o nome disso A gente se chama Apagamento O apagamento que fizeram Pra essas pretas Ele é Proposal E a gente tá aqui Pra descartar A minha única função É essas lives Todas De hoje Até a testa Eu prometo Que eu vou fazer isso Eu vou abrir Todas as lives Reclamando pra vocês No caso de isso O mesmo poema O mesmo poema De que vocês são evolutivos Que é uma voz Porque a gente tá aqui agora Tanto para a gente Assistir pra gente Que nós somos as filhas Nós somos A última geração De uma geração Que nasceu Num navio negrejo E esse poema Ele é forte Ele é intenso E ele conta a nossa história Então Pra gente homenagear A nossa sexualidade Todos os dias Eu vou ler O que foi Em compartilhamento E lá vai Perfeito Todo mundo aí? Todo mundo preparado? Olá Como eu disse A autora é Conceição Evaristo Uma ancestral viva Ela tá aqui E uma roupa Conceição Evaristo Porque Preto No Instagram Nunca é Nunca é Clogueiro Nunca é Essa necessidade Se você tem Alguma Autora Feita Chega lá Um ou outro Seguiu Atuindo Autores negros Não são Contemplados Com o like De vocês Ligam Autores negros Leiam Autores negros Tá bom? Vou começar Tá bom Vamos lá A voz Como eu disse A voz Da minha bisavó Ecoou Que nunca Nos forões Do navio Ecoou Lamentos De uma infância Perdida A voz Da minha avó Ecoou Que diz Que é o Dono De tudo A voz Da minha mãe Ecoou Baixinho No fundo Das cozinhas Da rei Debaixo De trouxas Voltadas Do canto Pelo caminho Empoeirado Dos fatores A minha voz Ecoavés De reflexo Por imãs De sangue E fogo A voz Da minha filha Reconhece Todas as nossas vozes Reconhece Que sim As vozes Mudas Caladas Engasgadas Na garganta A voz Da minha filha Reconhece Que sim A fala O hábito O bom O ojo O agosto A voz Da minha filha Para ouvir A ressonância O eco Da perverta Essa voz É sua agora E aí A gente Entra Não desiste Negra Não desiste Porque tem Muita mulher Fantástica Que precisa Ser reconhecida E aí Eu vim Trazendo uma mulher De sangue Paraense Por ter Vivido aqui E lutado aqui Mas Filipe Maria Aranha Foi uma líder Quilombola Do Baixo Tocantins Hoje Conhecida Como a região Do Cametá Onde Manteve A maior Estrutura De quilombo Já vista Nesse país Maria Filipe Foi Líder Do quilombo Que hoje A gente Conhece Como Quilombo Do Mola Na região Do Da beira Do Igarapé Do Itapocuru E o quilombo Do Mola Ele é Uma referência Dentro Dos saberes Da negritude Da história Do Brasil Maria Felipa É um símbolo De resistência O quilombo Por ela Liderado Ostentava Um alto Grau De organização Política Social E militar Sendo um Dos maiores Modelos De resistência Inclusive Inclusive Reconhecido Historicamente Durante Essa pesquisa O que mais Eu li Foi Esse não Esse não Reconhecimento Por ser Uma mulher Por ser Uma mulher Preta Por ser Uma mulher Que lutou Dentro De uma Resistência Que é Muito Pouco Falada Dentro Do Brasil Esse Período Ele aconteceu Por volta De Entre Metade Do século Dezoito Até o Início Do século Dezenove A Maria Felipa Ela nasceu Na costa De Mina Região Africana Hoje Onde Se localiza O Golfo De Guiné Ai eu estou Nervosíssima Gente Onde Nessa região O que a gente Conhece O que se fala Muito na história Do Brasil É sobre os Negros Escravizados De Angola Porém Nesse período A costa De Mina Foi a região Onde mais Se exportava Se escravizava E se exportava Esses negros Para cá Para o Brasil A Maria Felipa Diferente De uma boa Parte De uma grande Parte Dos escravos Ela portou Direto Na cidade De Belém Do Grão Pará Santa Maria Do Grão Pará Que hoje É conhecida Como a capital Belém Do Pará Onde eu estou Nesse calor Enorme E daqui Ela foi comprada Porque comumente Naquela época Os fazendeiros Donos de plantações De cana de açúcar Compravam esses escravos E levavam E levavam Para essas Regiões E a Maria Felipa Foi Para essa Fazenda Trabalhar Na extração De cana de açúcar E dentro De um período Não muito longo Ela armou Um motim Com 300 negros Fugiram Dessa fazenda Chegaram Nessa localidade E montaram Esse quilombo Que a princípio Era com essas 300 pessoas Um quilombo Liderado Majoritariamente Por mulheres Onde a partir Disso Essas lideranças Elas foram Se ramificando E surgindo Outros quilombos A confederação Ela surgiu A partir Desses cinco Quilombos Sendo regido Sendo estruturado Por esse pensamento Então assim A Maria Felipa Ela é Uma força Muito pelo Pensamento De organização E um dado Muito legal Assim Dentro dessas Pesquisas Foi que A maior parte Desses escravos Trazidos Dessa região Eles eram Eles eram Escravos Que chamam De escravos Do islã Porque Majoritariamente Eles falavam A língua árabe Tinham A religião Muçulmana E alguns Deles Vieram Para cá Sabendo Ler E escrever E aí Foi muito legal Porque a gente Está nesse Ambiente Da dança Do ventre E não Tem como Desassociar Muitas Coisas Porque a partir Disso A gente Encontra Características Principalmente Na Bahia Que são A referência Dos turbantes Dos chales De costas Das saias Com os brilhos Com os brilhos E as riquezas Então Para mim Fez um sentido Enorme Trazer a Maria Felipa Muito depois Porque eu acho Que quando a gente Encontra uma referência Dentro do que a gente Faz e tem como Paixão A gente busca O porquê Dessas paixões Assim que a gente Tem dentro Da dança do ventre Sem a gente Desatrelar Das nossas raízes E aí a gente Vem se firmando Cada vez mais Nessa certeza De que é algo Que é nosso Nesse sentido É preto Não é à toa Que o corpo Fala diferente Né Então Voltando Falar Da Maria Felipa A Felipa Maria A Felipa Maria Arânia Ela teria nascido Entre os anos De 720 730 E mais ou menos 740 Ela chegou aqui E dentro desse Curto período Ela teve essa Ascensão Encontra uma mulher De luta De resistência E de liderança Mesmo Não se fala Na história De que ela Foi uma grande Inspiração Para essa estrutura Que a gente tem De quilombo Mas todos esses Materiais Visto e revisto É muito bonito Como É muito bonito Porque é muita luta É Foram muitas Batalhas Travadas Porém Vencidas Porque o governo Imperial Não venceu Uma batalha Travada No quilombo Né É Essa Essa apaziguação Que teve Entre eles Foi um Uma espécie De perdão De anistia Que a coroa Portuguesa Deu para Essa comunidade Né Tentando cessar Esses conflitos Porém É A estrutura Ela era Tão Tão Forte Tão Viva Que a partir Desse período Da anistia É O governo Passou a construir Fortalezas Próxima Dessas localidades Que hoje a gente Conhece como A fortaleza De São João Do Araguaia É Uma outra A outra fortaleza Qual eu não lembro o nome Mas que eu vou olhar aqui na minha cola Que hoje se conhece Como a cidade de Tucuruí Né Então O que de tudo isso É o quanto Que essa estrutura É Vista dessa forma Ela funcionava E a partir do momento Que você tem Esse sistema De dominação De escravização E de tomada Da ancestralidade Esses movimentos Começam a surgir Né Então O movimento Que a Maria Filipe Aranha Liderou Foi um movimento De muito sucesso E o que foi muito É Assim Como é que eu posso dizer O que se não se esperava Depois de tantos anos É que somente No ano de 2013 Essas terras Onde Existe até hoje O quilombo do Mola Ela só foi regularizada E reconhecida No ano de 2013 Num governo de esquerda Né Lá De 740 Para 2013 É É uma reparação Que foi muito longe Que é o processo Que todas as nossas negras E negros da história Passam Que é o que a gente vem Fazendo Com esse trabalho Dentro e fora Da dança É buscando Esse reconhecimento Dessas grandes potências Né Que inspiram Não só Nós mulheres Ditas comuns Mas como grandes pensadoras Grandes filósofas Grandes referências Grandes matriarcas Dentro Desse olhar Pan-africanista Né Que é onde a gente Vem procurando Se encaixar E se centralizar Pensar A África Cada vez mais Abrangente Né Ai Angela Angela É mais ou menos isso É Se vocês quiserem Eu também posso Ler O que eu escrevi De fato Sobre a história Da Da Felipa Maria Né Que é uma história Realmente muito bonita Onde Nós Enquanto Pretos Brasileiros Devemos Realmente Fussar Onde a gente Onde tem menos Conhecimento Sabe Onde o acesso Tá muito mais difícil Pode ler Fique à vontade Conte a história Da sua Tá Vamos lá Eu vou ler O que eu escrevi Maria Felipa Maria Foi uma líder quilombola Do Baixo Tocantins Principal responsável Pela organização Do Quilombo do Mola Sua resistência As incursões Dos senhores escravos E as trocas portuguesas É memorável Entre os remanescentes Quilombolas E a comunidade Negra brasileira O Quilombo O Quilombo por ela Liderado Estentava um alto Grau de organização Política Social E militar Sendo um dos maiores Modelos De resistência E escravidão Que a historiografia Já encontrou Felipa Maria Felipa Maria Mulher preta Quilombola E cabana Esse é um detalhe Que eu vou entrar Quando eu comecei A minha pesquisa Ela foi muito pensada Dentro do movimento Cabano E aí eu me esbarrei Numa realidade Que Ela tá em todos Os ambientes A cabanagem Ela não é um movimento Negro reconhecido Mas a maior parte Dos seus adeptos Eram escravos Hoje se fala Da cabanagem Muito com características Ribeirinhas Mas Os escravos Que conseguiam Se libertar Fugir Eles Estavam diretamente Diretamente nesse movimento Que foi o único movimento social Dentro do Brasil Que venceu As suas batalhas Não teve as derrotas Como Em ascensão Mas sim As suas vitórias Tá Felipa Maria Arânia Teria nascido Entre os anos De 720 A 730 Tendo sido capturada Em algum momento A partir de 740 Vendida como escrava Foi levada Para a localidade De Belém Já tendo sido comprada Foi dada Para uma plantação De cana de açúcar Onde ela fugiu E criou O seu quilombo Sua liderança militar Conseguiu expulsar As forças portuguesas Que foi aí Nesse momento Que Diante de tantas derrotas Que esse Governo imperial Teve Ele resolveu Dar Esse presentinho Para os quilombolas Conseguir Essa pacificação Né Para que depois Ele viesse Com o ataque Das tropas Né Então a sua Capacidade Com a sua capacidade Política Conseguiu estruturar Uma entidade Composta Por esses Cinco quilombos E a chamada Confederação Do Itapocu Que empreendeu Várias e severas Derrotas As forças Escravagistas Quilombo Formado inicialmente Por 300 negros Contavam com elevado Nível de organização Para a sua época Lembrando Que foi No período Entre o século 18 E o século 19 Estamos falando De mulheres Que vêm lutando Com uma inteligência A mais Com um saber A mais Há séculos E séculos Né Tendo para tal Para a sua estrutura Um código civil Uma força policial E um sistema De representação Direta Sem intervenções Do que poderia Tirar A regência Total Desse quilombo Né Então até o início Do século 19 Com quilombos Adjacentes Que foi o quilombo Do Laguinho Tomás e a Boa Esperança E Porto Alegre A entidade Política Militar Denominada Confederação Do Itapocu Dentre tantas Batalhas Travadas E vencidas Houve a pacificação E o temor Do surgimento De outras De outras Manifestações E outros quilombos Que fossem Parecidos Com essa estrutura Gerou medo E gerou Essa estrutura Militar Que a gente tem Muito presente Nas construções Aqui na região Né Na região norte Em si Várias fortalezas Né Muitas cidades Criadas Mas a partir Dessa perspectiva Mesmo De dominação De colonização E que Ainda hoje É presente Muito pela Briga por terra É A luta Mesmo As grandes Chacinas Que a gente Tem dentro Dessas configurações Né Então A Filipa Maria Ela é Essa mulher De inspiração E eu Fiquei muito honrada Em tentar trazer Assim um pouquinho Dessa mulher Fantástica Para vocês Que linda Então Todo mundo Caindo no Google Vendo fotos De Maria Fazendo essa mulher Ter o reconhecimento Que Picharretado Viu Ó E tem um detalhe Também Muito importante Assim No meio Dessa pesquisa Em especial É Se confunde Muito Dentro da história A história Da Felipa Maria Com a história Da Maria Felipa Então Exatamente Então É importante Que esse Seja um dado Que quando Houver essa pesquisa Ele seja É É bem direcionado Para que não haja Essas confusões Porque eu encontrei Muito material Agora Que foi muito legal Assim também Dentro dessa pesquisa Que A maior parte São mulheres Pesquisando Sobre A vida e obra Dessas mulheres É Quase que Numa totalidade Mulheres Fazerem Esse processo Mesmo De reparação Então Está combinado No Google Vocês pesquisam Maria Felipa Cai na Bahia Felipa Maria Isso Não Maria Felipa Cai na Bahia Pesquisa Felipa Maria Cai lá no Pará Cai lá no Toca Exatamente E assim É muito legal É muito bacana O contato Que a gente tem Dentro de pessoas Que estudam Nessa área Porque o Pará Ele ainda mantém As estruturas Mesmo Arquitetura Dessa época Então se a gente Vai para esses lugares A gente encontra Prédios que foram Construídos nessa época Inclusive a Deteriorização Disso Então assim É muito rico Fazer essa pesquisa Ter Essa energia Muito presente Ainda E Isso é bacana Porque ainda Se mantém Muitas construções Dessa época Olha uma galera Comentando bonito Aqui Tá Tá uma delícia Gente Solta o coraçãozinho Para a Ana Cadê os corações Ó A Shirley Ela tá falando aqui Que mesmo pensando No movimento Como machismo Corre solto Total Assim Eu tava Conversando Aqui Trocando uma ideia Com as pessoas Da construção Assim do meu trabalho Que dentro do Desse processo De pesquisa Eu não ia trazer Porque eu acho Que chega a ser Até polêmico Mas se fala muito Assim sobre a questão Da propagação E da importância É claro Do quilombo Dos palmares Como modelo De quilombo Com Com esse Enaltecimento Que ele tem que ter Mas o quilombo Do molo Ele foi uma grande Inspiração Para que o quilombo Dos palmares Pudesse Ter essa estrutura Saca Então Essas reparações Elas são Necessárias Porque Isso Quando a gente Chega nesse lugar Do machismo Do racismo A gente Entende Que isso Não é uma coisa Do nosso povo Isso é uma coisa É uma doença Que está lá Lá no pensamento Eurocêntrico Lá nas construções Eurocêntricas Então É importante Falar disso Com um pouco Mais de cuidado Mas é também Importante falar Porque Isso é existente Em qualquer ambiente Que a gente esteja Então É saber Que a gente Tem uma mulher Que construiu Um quilombo Que é Um pensamento Que cada vez mais Nós Mulheres pretas Homens pretos Deve-se voltar Para esse pensamento Sair das favelas E voltar E tomar conta Do que é seu Do plantar Do colher Do buscar saúde De buscar espiritualidade Ele está O maior ensinamento Está aí Nessa estrutura Porque ela funcionou Lá atrás Ela Tem uma base Ela A gente tem a certeza Da história De que funcionou E de que a resistência Ela parte daí A partir dessas escolhas Então É É Pegar essa informação Todas essas Todo esse conhecimento E construir Parar e pensar Realmente Em que lugar A gente está Procurando chegar O que a gente Quer construir Dentro desses ambientes Que a gente escolhe estar Então Essa é uma semana Não só importante Mas eu acredito Que seja Uma semana histórica Dentro da dança do ventre Porque eu estou Na dança do ventre Desde 2004 Minha primeira aula De dança do ventre Foi em 2004 E nunca Na história Da dança Se teve lugar Para pensar isso Então Isso é De fundamental Importância Amanhã Temos aqui De novo Outra preta Defendendo A sua preta Na história Porque amanhã Dia 21 de julho Quem estará aqui Vai ser Ibe Lá Do Pato Grosso Defendendo Tereza de Bruguela A dona da festa Te mete Minha irmã Então amanhã Vamos ter Outra preta Da história Ana Meu amor Eu agradeço Vou fazer Que nem a Angela Tudo certo Para a semana inteira Porque aqui A gente também Tem os mandingueiros Também Viu Então tudo certo Todo mundo Confirma Amanhã Quarta Quinta Sexta Sábado Então a gente Espera Todo mundo Aí Né Porque quem sabe A próxima semana Belly Black A gente esteja sorteando Quem está aí Para estar nesse lugar De fala Que a gente sabe Que tem muita gente curiosa Afim de aprender E defender Com muita garra Todos esses assuntos aí Que a gente precisa trazer Um beijo E até a próxima Beijo Até a próxima Com vocês Um prazer ter vocês aqui Cheiro Cheiro Até Ai